Ontem, é um trágico jogo, terrível a colocação do Grêmio na tabela. Eu vou discordar de ti frontalmente, tá? O jogo não teve nada de trágico e foi um espetáculo. Tu deveria ter feito o sinal da cruz que eu não terminou a partida. Não, mas eu fiz. Tem que celebrar, tem que comemorar. Foi uma goleada de 0 a 2. Agradecer que o Palmeiras tirou o pé. Não, foi uma goleada fantástica de 0 a 2. Tu sabe que tu não foi goleado porque o Palmeiras tirou o pé, né? Uma goleada fantástica de 0 a 2. Tu ouvisse a Rádio Bandeirantes ontem e a gente falou sobre isso. Agora, só tem uma chance do Grêmio sair disso. Nós não vamos aqui achar que o treinador vai mudar o mundo simplesmente porque é o Filipão, que é uma lenda para todos nós do Grêmio. Não vai acontecer isso. Ou mexe na estrutura. Primeira coisa, fecha a porta do vestiário. A gente falou ontem, fecha a porta. Tira totalmente quem construiu esse Grêmio que está aí. Mas fecha a porta, só um parênteses. Desculpa te interromper, eu vou te pedir essa permissão. Fecha a porta com todo mundo lá dentro ou fecha a porta e deixa alguns fora? Não, tira todo mundo e fecha a porta. Tira todo mundo e fecha a porta. Tá, a partir daí, quem é que quer aqui dentro? Quem é que quer aqui dentro? Quem é que vai entrar lá... Vai encher uma mão? Vai encher uma mão. Se for com uma mão, eu prefiro ir com cinco que queiram do que um onze que seis não querem. Agora, quem é que quer? Porque para o Grêmio sair, lembrando, 50% de aproveitamento para sair da segunda divisão. César, César, isso aí a gente sabe que o Filipão vai fazer. Tudo isso que tu está falando, a gente sabe que o Filipão vai fazer. É a característica dele. Primeira, mas a frase do Marcos Herrmann já me assustou. Qual frase? O nosso grupo é maravilhoso, está tudo bem, não está tudo bem. Mas ele dizia sobre o Tiago Nunes que o trabalho era excepcional, que eu todo dia nesse é o papel do dirigente. E eu assim, de novo, construtivamente, eu acho que o Marcos Herrmann, de novo, quem merece todo o meu respeito, está enferrujado. Mas tu queria que ele dissesse o quê, Meneghetti? Eu queria que ele dissesse... Ô, o Filipão está entusiasmado, conversei com ele, vão para cima, discurso motivacional, cara, tem que fazer isso, gente. A parte do entusiasmado a gente já falou, isso aí é óbvio que ele vai dizer. Isso é discurso externo, César, tudo que o dirigente fala a gente tem que absorver como discurso externo. Não, não, discurso... Mas vem cá, Vaguinha, discurso externo, falar com o torcedor do Grêmio, torcedor do Grêmio precisa dizer o seguinte, vem cá, não vão me dizer que está tudo bem, porque eu estou vendo o time. Tudo bem, César. Outra, acabou o jogo, acabou o primeiro tempo, eu estava na Rádio Bandeirantes aqui com o microfone, chegou uma hora que eu perguntei ali para o Paulinho, dá para ir embora, Paulinho? Mas tu acha que... Pelo amor de Deus, não deixa eu sair, eu preciso sair daqui. Tu acha que os caras não sabem que está ruim, César? Tu acha que os caras internamente não sabem que está ruim? É óbvio que eles sabem que está ruim. É óbvio, então, tem que dar um discurso externo agora. Mas os discursos externo... Se eles realmente acham isso, eu acho que não, eu acho que não. Se eles realmente acham isso, eu acho que é preocupação. Agora, para mim, está claro que é um discurso externo de motivação com a chegada de um novo profissional que vai iniciar um trabalho. A gente sabe que tudo isso vai ser feito. Vai fechar o vestiário, vai mobilizar, vai tirar dois ou três, vai escalar o time de acordo para ganhar o Grenal. Já me agradei. Um, três, cinco, dois, fechadinho e bola alta no dedo do soco. Já me agradei. Ponto, vai fazer isso. Já me agradei. Agora. Quem que ele vai tirar? Eu quero saber quem ele vai tirar. Não tenho informação ainda. Mas olha só... Tu viu que o Jean-Pierre entrou ontem faltando dez minutos cansados? Só para fechar, só para fechar a minha primeira explanação. O grande problema, e aí eu não vejo ninguém capaz de resolver, o grande problema, gente, é que a perna dos jogadores está pesada. Eles estão sentindo que está difícil, que o Grêmio está afundando as ondas de rebaixamento. Está tudo... É difícil em dobro para os jogadores do Grêmio. E isso aí, isso aí é muito difícil. E eu não sei quem tem essa receita e eu não sei quem é capaz de fazer isso. Porque, realmente, é preocupante ver o Grêmio jogar, começa o jogo perdendo de 1 a 0. Realmente, isso é... O Grêmio tomou um gol com 16 segundos. Jotabé, eu quero te ouvir, Jotabé. 15 segundos. 15 segundos o Grêmio tomou um gol. Vamos lá, Jotabé. Depois eu quero ouvir o Fabiano Baldasso. Eu quero começar discordando do Wagner Martins, porque diferente dele, eu não gosto de mentiras. E eu não gosto que mintam para mim na minha cara dura e eu não vou aceitar nunca que um dirigente vá para o microfone mentir. Então, se o discurso é externo, como disse o Wagner Martins, eu não aceito. Eu trabalho com verdades e na minha vida eu trabalho sempre falando a verdade. Ah, Jotabé. Não vou aceitar. Tanto que chegou hoje no futebol. Eu não aceito. Tu chegou hoje no futebol, Jotabé. Tu chegou hoje no futebol e não sabe como é que a banda toca. Se tu gosta de mentira, pega para ti. Eu não gosto de mentira. Eu vou sempre criticar quando o cara mente. Eu não gosto de mentira, só que eu sei como é que a banda toca. Só que eu sei como a banda toca. Se tu não sabe... Está desafinada essa banda, eu quero te avisar isso. Essa banda está desafinada. Mas, Meneguete, pelo amor de Deus, você não sabe que os caras estão ali para dar discurso. Essa banda aí... Quantas vezes eu já disse aqui, já chamei discurso de dirigente de cozinha de avião? É a hora que essa é a casa do Titanic, que está afundando e a banda está tocando essa tua aí. Está afundando o Titanic e a banda está tocando. O que parece que vocês querem, JBE, é que o dirigente chegue aqui e realmente está uma porcaria. O meu lateral não joga... Serras! Momento Serras! Tu quer piorar o ambiente? Não, mas não é ambiente. É isso. Ele tem que chegar e falar a verdade para o torcedor. Eu acho que tem que ter uma posição inérgica nem 8 nem 80, mas tem que ter uma posição mais firme. Não, então não pode mentir. O Marcos Rebam via dizendo do Thiago Nunes que o trabalho é excelente. O presidente foi gravar um vídeo no dia do Grêmio Juventude. Mas o cara tem gorgor, né, Ed? Gravar um vídeo para restaurar o trabalho. Ah, eu entendo a democracia, mas se querem mudanças e tal, calma, não sei o quê. Dois dias depois te acusar, fora. O cara chegou agora, o Felipão, que se vocês queriam... Quem chegou agora? O Felipão chegou agora. Tu estou criticando... O Felipão, quem chegou agora é quem vai salvar o Grêmio. Tá, vamos lá. Mas tu está criticando o Marcos Rebam porque ele disse que o Felipão está motivado. Porque o trabalho dele é ruim. Estou criticando que o trabalho é ruim. Se fosse bom, eu ia elogiava. Se ele ganhar o Campeonato Brasileiro, eu vou ser o primeiro a elogiá-lo. Pronto. Tu fez uma crítica sobre o que disse o Marcos Rebam sobre o Felipão. E o Felipão, eu estou chegando agora, cara. Não, não é sobre o Felipão, desculpa. Eu não estou falando do Felipão. É a leitura dele. É a leitura de como está a situação. Eu estou dizendo o ambiente. JB, conclua. Te interrompemos mais uma vez. Não é o Felipão, eu falei isso. Ah, que milagre. Olha só, vamos lá. O único que salvou foi o Breno. Essa é a boa notícia. A péssima notícia é que ele está indo embora. Para as Olimpíadas. Volta daqui um mês. Não joga sábado, né? Não joga sábado. Único, único que minimamente se salvou. Ele até, não é culpa dele, evidentemente. O gol do Rafael Veiga, dá para ver no ângulo invertido. A bola não ia entrar, bate dele. Mas, obviamente, que não é culpa dele. Vamos lá. Jeromel falhou no primeiro gol. A gente precisa começar a discutir isso. Jeromel está tendo erro. Jogo sim. Jogo também que compromete. E a gente precisa começar a olhar a situação do Jeromel. Não dá mais para não olhar o Jeromel e o que está acontecendo com ele. O Diogo Barbosa falha nos dois gols. Eu achei que tinha sido só no segundo. Ele falha nos dois. O segundo, ele perde para o Gabriel Menino, que entra e ele fica olhando e ele tenta cabecear as costas do Gabriel Menino. É um negócio incrível. E o primeiro, se a gente olhar com mais atenção, quem está na bola com o Rafael Veiga, depois desse balão aí, ele está olhando o Rafael Veiga e aí o Rafael Veiga se desloca para fazer o chute cruzado e o Diogo Barbosa fica parado. E é por isso que o Grêmio tomou gol. É por conta dessa situação. Olha aí, o Rafael Veiga está do lado do Diogo Barbosa e ele vai ao encontro da bola e o Diogo Barbosa fica parado. Os dois gols são na conta dele, porque absolutamente ninguém viu. E aí eu preciso dar uma informação aqui. Informação que eu tenho, que na reunião de terça-feira, na reunião de terça-feira, se puder cortar para mim, na reunião de terça-feira entre Machado, Machado, Marcos Herrmann e Filipão, ficou praticamente definido de uma situação consensual que o Guilherme Guedes vai jogar. Isso é uma posição que o Filipão vê nos jogos, é uma situação que a direção está, não vou dizer impondo, porque não dá para dizer isso, e ninguém vai admitir. Mas o Guilherme Guedes, nessa reunião, ficou quase escalado como titular.